PP Produto perigoso Na pegada do KL Ficar pra ficar, não é sempre legal Às vezes machucar o coração Eu cansei de sofrer, deixei de chorar Só vai rolar se for paixão Ficar pra ficar, não é sempre legal Às vezes machucar o coração Eu cansei de sofrer, deixei de chorar Só vai rolar se for paixão Esse lance de ficar não tem a ver comigo Brincar de rindo, de fantasia do amor É forte por você o que eu estou sentindo Vou confessar Que todo mundo tem Todo mundo tem Que todo mundo tem um grande amor Que todo mundo tem Todo mundo tem Quem é que nessa vida não se apaixonou? Que todo mundo tem Todo mundo tem Que todo mundo tem um grande amor Que todo mundo tem Todo mundo tem Quem é que nessa vida não se apaixonou? Vem pro meu mundo Ficar pra ficar, não é sempre legal Às vezes machucar o coração Cansei de sofrer, deixei de chorar Só vai rolar se for paixão Esse lance de ficar não tem a ver comigo Brincar de rindo, de fantaseando o amor É forte por você o que eu estou sentindo Vou confessar Que todo mundo tem, todo mundo tem Que todo mundo tem um grande amor Que todo mundo tem, todo mundo tem Quem é que nessa vida não se apaixonou? Que todo mundo tem, todo mundo tem Que todo mundo tem um grande amor Que todo mundo tem, todo mundo tem Quem é que nessa vida não se apaixonou? Mil desculpas, se eu te fiz sofrer Foi minha culpa e quase perdi você Andando com amizades falsas, curtindo baladas Te fazendo chorar Te fazendo chorar Postando fotos Um desculpas, usamos Todas as minhas